Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina defendendo princípios, aperfeiçoando práticas. Nós temos que ser otimistas nas ações desenvolvidas pelo Conselho Federal de Medicina com relação a posicionamento, a decisões do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação. Isso no sentido de contra-argumentar o decidido por esses ministérios com relação à assistência à saúde pública brasileira. Aqui no Conselho Federal temos uma comissão, a Comissão de Assuntos Políticos que tem lidado justamente com os representantes tanto na Câmara Federal como no Senado e são eles que legiram, são eles que decidem o que deve ser aplicado, o que deve ser imposto à saúde pública. O Conselho Federal de Medicina tem enviado seus esforços no sentido de dar subsídio aos nossos representantes nas duas esferas, tanto na Câmara Federal como no Senado, no sentido de que eles apresentem propostas convincentes para que haja uma melhoria na saúde pública do Brasil. Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina defendendo princípios, aperfeiçoando práticas.